Em Paris, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que o país tem o compromisso de promover o equilíbrio das contas públicas. Vários economistas têm chamado a atenção na importância de a gente ter uma clareza fiscal. E a gente tem sido bastante transparente, chamar a atenção, que hoje é um desequilíbrio no orçamento. A gente mandou o orçamento com esse desequilíbrio para permitir esta discussão, que é uma discussão fundamental para garantir uma transição estável, segura, para a retomada do crescimento. Então, eu acho que o próprio mercado também deve estar olhando, mas todo mundo está olhando, a dona de casa está olhando, o congressista está olhando. Exatamente. O Brasil vai reagir como a essas novas condições da própria economia mundial e também as necessidades de manter um equilíbrio fiscal que dê tranquilidade aos investidores, de tranquilidade às famílias.